Música Ministro do Superior Tribunal de Justiça caça prisão domiciliar de empresário acusado de corrupção na saúde do Rio de Janeiro A pedido do Ministério Público Federal, o ministro do STJ, Rogério Schietti Cruz, caçou a prisão domiciliar dada ao empresário Mário Peixoto Investigado por suposta prática de corrupção, lavagem de dinheiro, organização criminosa e obstrução de justiça Os crimes estariam ligados à gestão de unidades de saúde no estado do Rio de Janeiro E foram investigados na mesma operação que levou ao afastamento do governador Wilson Witzel O empresário do setor de serviços é investigado por suspeita de ter obtido facilidades em contratos com órgãos e entidades vinculadas ao governo do Rio De acordo com as investigações, ele teria feito pagamentos indevidos para diversos agentes públicos Além de formar com outros investigados uma rede de empresas com o objetivo de ocultar e dissimular recursos obtidos de maneira ilícita O empresário foi preso em maio de 2019 Em janeiro deste ano, durante o plantão judiciário, a presidência do STJ concedeu o benefício da prisão domiciliar Levando em consideração a alegação da defesa sobre os problemas de saúde do empresário e o risco de infecção pela Covid-19 Ao analisar o caso, o ministro Rogério Schietti Cruz lembrou que em dezembro de 2020 A sexta turma negou o pedido de concessão de prisão domiciliar apresentado pela defesa do empresário O que levou à denegação do habeas corpus pelo colegiado e encerrou a prestação jurisdicional do STJ De acordo com o relator, já foram reconhecidas pelo colegiado a legalidade da prisão preventiva E a impossibilidade de sua revogação ou substituição por não estar caracterizada a plausibilidade jurídica do pedido O empresário já teria passado por exames que não identificaram risco iminente à vida do investigado Ou apontasse para a necessidade de mudança do regime prisional Ao caçar a prisão domiciliar, o relator recomendou que o juiz de primeiro grau reexamine a necessidade da prisão preventiva E se certifique sobre a alegada debilidade de saúde do investigado antes do seu retorno à prisão